Olá, tudo bem? Meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um comentário que alguém deixou num vídeo, que eu vou deixar um card por aqui ou por aqui, não sei. Ele é um comentário sobre um vídeo que eu falei sobre orçamento de obra. Oi, boa noite. Mas a senhora construiu? Tenho observação empírica para saber se foi exatamente isso? Porque na teoria é uma coisa e quando se trata de construção civil, na prática, se mostra bem mais complicado. Muito obrigado por compartilhar. Sim, eu sei que na prática é muito diferente do que na teoria. Por isso que eu vou te mostrar algumas coisinhas, algumas fotos, tem algumas meio antigas, outras mais recentes, de algumas coisas, algumas obras que eu já executei. E quando eu digo executei, eu paguei mensalmente, não, semanalmente a mão de obra, eu fiz a compra de material, eu fiz o quantitativo de material que tinha que comprar e fiz todo o gerenciamento da obra. E quando eu digo, eu fiz o que eu fiz, eu fiz o que eu fiz, eu fiz o que eu fiz. Lá naquele vídeo em que eu fiz o projeto, eu fiz uma previsão de custos considerando o valor do cube por metro quadrado, ou seja, um valor por metro quadrado. Agora, diga uma coisa, vocês acham que cada obra que eu executei deu exatamente aquele valor por metro quadrado? Não, óbvio que não. Nenhuma obra é igual a outra, nenhum projeto é igual a outro. Como é que o orçamento por metro quadrado vai ser igual ao outro? Nunca será igual ao outro. O valor por metro quadrado, aquele valor que a gente tira lá no site, que é o cube, ele é um parâmetro, ele é um planejamento, ele é uma forma da gente pensar a nossa vida financeira, quanto dinheiro eu prevejo que eu vou precisar ter em mãos, seja financiamento, seja dinheiro próprio, seja o dinheiro do vô, do tio, do vizinho, que dinheiro é que eu vou precisar para fazer uma obra de cem metros quadrados. É dez mil? Não é dez mil. Eu tenho que ter um valor, eu tenho que ter uma ideia realista, entendeu? Então, essa é a motivação de fazer uma previsão de obra. Depois, o custo real da obra, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar fazer projeto arquitetônico? Basta projeto arquitetônico? Não basta. Eu tenho que ter o projeto elétrico, o projeto estrutural, o projeto hidrossanitário. Eu preciso saber se eu vou precisar fazer fossa, se eu já tenho esgoto na rua, não preciso fazer fossa. Eu preciso cercar todo o terreno? Tem uma série de questões que vão interferir no custo final. As escolhas, as escolhas para a tua casa, ou tu vai construir para fazer um aluguel, são coisas diferentes. Quando a gente constrói para a nossa casa, a gente tem uma certa exigência, por exemplo, para o tipo de piso que a gente vai utilizar. Eu já quero usar um piso mais, né? Eu vou me importar mais com a cor e com o desenho do que com o preço, por exemplo, né? E quando eu vou fazer uma obra que vai ser para aluguel, o que vai valer mais é o valor daquele material, por exemplo. Então, a gente tem cubas que elas variam desde, sei lá, 100 reais até 2 mil reais. Isso vai variar muito conforme o padrão da obra. Então, está vendo que cada obra é uma obra? Cada cliente é um cliente? Isso vai interferir no valor final. Então, é assim, aquele vídeo foi teoria? Óbvio que foi teoria. O projeto é teoria. O projeto é planejamento. E essa estimativa de custo é planejamento. Eu espero que tenha ficado claro. O fato é, teoria e prática são diferentes. Sim, são diferentes. Só que quando a gente está fazendo o projeto, uma parte do projeto é fazer uma previsão de quanto é que a gente vai gastar nessa obra. E aquele vídeo que eu fiz fazendo essa previsão de quanto vai custar esta obra, ela é realmente uma previsão. E eu vou dizer uma coisa, eu perco muitos clientes por dizer a verdade. Então, eu dou uma previsão para o cliente, o cliente se apavora, sai correndo e aí ele cai na mão do primeiro golpista que ele acha pela frente. Porque quando o cliente quer ouvir música para os seus ouvidos e não quer ouvir a verdade, não quer ouvir a voz da experiência, apesar dessa minha carinha de menina, eu tenho um pouquinho de experiência que eu faço obra desde 2007. Então, quando eu falo para vocês de orçamento, de custo de obra e ele parece assustador, eu sinto muito, essa é a realidade da vida. Bem, se tu assistiu até aqui, esse foi mais um vídeo, né, desabafo sobre a vida de uma arquiteta, né, que fala a verdade sobre o orçamento de obra. Não esquece de deixar um like aí, por favor, de se inscrever no canal, que sempre tem mais verdades vindo por aí, principalmente quando a gente fala de custos. Fica aí mais umas fotinhos de obra das antigas e das menos antigas. Fica aí